Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás TV Vaqueira. Olha a gente, Cabo Joás TV Vaqueira, hoje no canal Eixo Norte da Transposição aqui na cidade de Salgueiro. Estamos aqui em cima do pontilhão da BR-116. Deixa eu dar uma gira aqui para vocês verem. BR-116 é o canal Passa Aqui Por Baixo. Esse que é o Eixo Norte que leva água para o estado vizinho do Ceará. Hoje, dia 10 de outubro de 2023, a gente veio conferir aqui se está descendo água para o estado vizinho do Ceará. E olha aqui, gente, está descendo bastante água. BR-116, esse canal que sai aqui da barragem de Negreiros na cidade de Salgueiro. Leva água para a barragem de Milagres, que fica aqui entre Salgueiro e Verdejante. E depois para a barragem de Jati, já no estado vizinho do Ceará. Então é isso, gente. Hoje, dia 10 de outubro de 2023. A gente amanheceu aqui bem cedinho no canal, olha. Olha só, ainda está ali embaixo. Estamos aqui na BR-116, sentido o estado do Ceará. Ali na frente, vocês vão ver a fábrica de dormente da Transposição do Rio. Aqui embaixo, o canal da Transposição do Rio São Francisco. E ali, a fábrica de dormente da Transnordestina Logística. Então é isso, a gente vai encerrar esse vídeo, mostrando a todos vocês o canal da Transposição do Rio São Francisco. Eixo Norte, no dia 10 de outubro de 2023. Aquele abraço, gente. Cabo Joás, TV Vaqueira, direto de Salgueiro, em Pernambuco. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente.